Vocês lembram da geração raiz de Beyblade? Simplesmente a melhor, aquela que só os brabos tiveram. Desculpa a galerinha do Metal Fusion e do Burst, mas essa é simplesmente insuperável. E de qual que eu tô falando? Claro que dela, a lendária Beyblade de tampa de detergente, porque aqui não interessava quem tinha mais dinheiro pra comprar o modelo mais caro, mas se quem tinha mais criatividade pra montar o melhor Beyblade. Existiam os modelos mais simples e os mais produzidos que a galera usava nos torneios. Existem várias formas de se fazer. Aqui é mais fácil, você só vai precisar de uma tampa de detergente e uma tampinha de garrafa, aí você junta as duas, né? Usa barbante pra poder lançar. E o lançador, você só vai precisar de um CD velho, ou então uma tampa de pote de sorvete, que era o que eu fazia, você fazia o furo, né? Encaixa ele aqui, amarra o barbante, meu filho, joga e pronto, se diverte. Aquele ali é pra você começar a brincar logo, só que a galera incrementava com mais peças pra deixar a Beyblade mais braba. Tipo com o rolamento da bicicleta, ou com a bacia pro cubo da bicicleta também. Rapaz, isso aqui na Beyblade deixava ela braba demais, vô. Era aí que a Beyblade ficava boa mesmo. E quantas de loja eram mais pratinhas? Você mal lançava e ela já quebrava? É, sai daqui, meu filho. Quando batia na parede, arrancava o pedaço da parede. Ah, massa mesmo é que saia até faísca. Tinha umas que ficavam tão pesadas que se você fosse colocar a mão pra poder parar ela, ou estourava era teu dedo. Ah, mas era massa. É mesmo a pato de estourado, né? Ainda vi que ninguém estourou, pelo menos eu nunca vi ninguém. E na hora de jogar, vocês acham que a gente ia gastar dinheiro com pista? Claro que não. Era no balde mesmo ou então em caixa de pizza. Muito melhor, o resultado era o mesmo e era muito mais barato. Pensa numa época boa e o melhor de tudo eram as amizades que a gente fazia. Porque eu via muitos meninos que compravam as Beyblades caras do shopping, que ficavam se achando e não deixavam ninguém chegar perto, ninguém brincar. Então essas crianças, elas eram mais solitárias porque se sentiam. Ah, eu tenho mais tua Beyblade aqui, tu custou sei lá quanto. Ah, então vai-te embora com a tua Beyblade aí, meu filho. Enquanto aqui, não, você fazia várias amizades, a galera trazia peças e te ajudava a montar, porque não era só sobre jogar. Era também toda essa parte da criação, de ver como é que ia ficar. E nisso a gente passava o tempo, era muito divertido. Não era só sobre brincar de Beyblade, mas era sobre toda a experiência que isso trazia. Ah, mas quer dizer que não tinha confusão? Tinha e bastante, principalmente nas horas das batalhas. Mas quando terminava, todo mundo se acertava, virava amigo de novo, aí no outro dia tava brigando de novo, aí depois tava amigo, era assim, infância raiz. Nessas horas que a gente pensa, eita época boa que não volta mais, hein? Agora comentem aí, qual a geração de Beyblade favorita de vocês? Vocês preferem as de tampa de detergente ou as oficiais de lojas? Quais vocês já tiveram? Comentem aí que eu quero só...